oi internet eu não acredito que eu filmei o brother de atacando caralho zumbi a gente está no meio de apocalipse zumbi está preocupada com o celular não como é que os meus fãs zumbis vão assistir meu blog vou atrás do rafa ver o que ele está fazendo fazer ele parar de ler aquele manual e vamos procurar uma internet e se você estiver vendo esse vídeo e aí O que você tá fazendo, Dani? Volta aqui! Não, pera aí, não taca fogo nele não! A gente vai ter um zumbi em chama escondido atrás da gente! Imagina! A regra de 70 anos diz, zumbi não morre com fogo! Vem, vem, vem! Vem! Mano, Instituto de Química? Parece que a Dani não tá entendendo a gravidade dessa porra toda! Para de filmar a placa e filma eu, bicho! Desvira a câmera, infeliz! Filma direito! Isso! Oi, internet! Vocês lembram do IK? É o Instituto de Química aqui da nossa Universidade de São Patriarca! Filma o prédio! Tá, tá, tá bom! Volta pra mim! Será que eu vou encontrar com vocês lá no laboratório? Ou será que vocês vão me deixar na mão de novo? Rafa, que bosta, meu! Nem aqui tá pegando essa internet! Meu, se não tá pegando, vamos embora! Sério, não tem porque a gente tá aqui! Nossa, a cidade tá zoada mesmo, hein! Zoadas são as fotos que você tira! Pulinho de graça agora? Rafa, de graça vai ser o aluguel desse mês que a gente não vai precisar pagar! Não! Não, eu apaguei ontem, lembra? Porra, bicho, mas você é muito burro mesmo, né? Porque eu ia adivinhar que ia ter um apocalipse zumbi hoje! Olha, cala a boca e filma aquilo ali, ó! Ali! Ah, eu sabia! O exército tá querendo abafar tudo aqui! Cortaram a internet, fecharam as saídas e vão deixar a gente aqui de quarentena pra se fuder! Aí sim que meu vídeo vai bombar a cara! Eu devo ser a única pessoa na cidade, eu e você, vai! Filmando esse apocalipse zumbi! O mundo precisa saber disso! Vamos passar na rap! Cuidado! Nossa, seu rico, obrigada, valeu mesmo! Opa! De nada! Então, o que é esse tiozinho? Ah, esse aí, ele é o seu rico, é faxineiro aqui da universidade! Sempre foi muito style! Meu, que papo é esse aí de zumbi que vocês estão falando, meu? É verdade, Bob! A gente tá de quarentena! Amiga louca da Dani quase comeu ela! Quase comeu, é? Quem foi? A Paty? A Paty come mesmo, velho! Não é nada disso! Então foi a Sandrinha, a Sandrinha... Velho, presta atenção! Acabei de lembrar da Dani, né Bartô? Se a Dani me desse mole, cara... O Bob e a Dani sou eu! E aí, Dani? E esse Bob tá com você? Mano! O Bob é você, velho! Que? Quer saber? Eu já volto! Não, Dani, ô Dani, volta aqui! A Dani dá mole pra mim, você viu, Bartô? A Dani dá mole pra mim, cara! Mano, uma vez o Matheus me mostrou a arma dele! Ai, se eu fosse um bêbado louco, onde é que eu guardaria uma arma? Aliás, vocês! Se tivesse uma arma, onde é que vocês guardariam? Já que vocês são tudo louco aí, posta aí um comentário... Tchau! Tchau!